E o Nike Air Max, o link dele tá aí na descrição, modelo 2021, né, a linha feminina, cara, que tênis bonito, né, eu curto muito essa linha Air Max porque tem um amortecedor, né, tanto que chama Air, porque é amortecedor de ar na parte de baixo, e olha como ele tem a plataforma, cara, lindo demais, a Nike manja muito, né, dos tênis, o link tá aí na descrição, tá, pra quem quiser dar uma conferida, dá uma olhada aí, uma conferida, mas é muito bonito, o da hora da Nike, que tipo, mano, é obra de arte os tênis da Nike, né, ele é branco, então você vai ter que saber mais ou menos a região que você vai andar, né, se for uma região de muita terra, aí o tênis vai ficar, vai escurecer rápido, mas pra quem não tem esse tipo de situação, né, às vezes vai fazer uma caminhada, vai dar uma volta a algum lugar, que é usar um tênis nesse estilo aí super tranquilo, né, e tem a pegada de fato da Nike dos tênis bem clássicos, assim, é a versão 2021, achei bonito, muito bonito, aí na descrição, se vocês quiserem dar uma conferida também, ver mais informações, tá bom, aqui eu vou mais trazer aí as principais novidades da Nike, pra quem gosta de calçado e de tênis aí, se inscreve no canal, porque sempre que tiver saindo os tênis novos aí e tudo mais, eu vou estar trazendo pra vocês, mas ele é bonito, assim, não tem nem como descrever, né, galera, é muito bonito, é um tênis super, super top aí, por isso que eu quis trazer aqui pra vocês, poderem conhecer um pouco mais e terem uma noção, mas a Nike, a Nike manja muito, né, galera, o designer da Nike é muito top, tá bom, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, gente, o link pra quem quiser tá dando uma conferida e se você garantir esse tênis da Nike aí ou já tiver esse modelo, deixa aqui nos comentários também o que você tá achando sobre ele, isso vai ser muito bacana, beleza? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!